Fala pessoal, tudo bem? Turma, estamos aí há menos de 20 dias da abertura da temporada regular da NBA, depois de meses de abstinência, finalmente o nosso sofrimento vai acabar, em menos de 20 dias a bola vai subir para o início da temporada 23-24 da NBA, e aí vai ser aquela loucura, jogo todo dia, jogo começando meia-noite, menos de 5 horas de sono por noite, o nosso sono vai para casa do cacete durante a temporada regular, é isso. É difícil, cara, acompanhar a temporada da NBA, ainda mais quando você trabalha cobrindo a liga, mas é um sacrifício prazeroso, porque, velho, trabalhar com a NBA é incrível, velho, é incrível, eu sei que eu sou um privilegiado por poder trabalhar com o que eu amo, então é duro dormir menos de 4, 5 horas por noite durante a temporada, é difícil, ficar até 2, 3 horas da manhã assistindo o jogo, fazendo pós-jogo, é difícil, mas é um prazer, cara, eu sinto muito prazer fazendo isso, e graças a Deus estamos a menos de 20 dias da abertura da temporada regular. E bom, entrando agora no assunto do vídeo, assim como acontece em todo ano, em toda temporada, nós teremos algumas equipes entrando pressionadas nessa temporada da NBA, teremos alguns times que terão que lidar com uma pressão enorme nessa temporada, porque pra algumas equipes é título ou nada nessa próxima temporada, se essas equipes não forem campeãs, não chegarem nas finais, a temporada será um fracasso. A verdade é essa, esse papinho que o Ianes meteu de que não existe fracasso é mentira, o fracasso existe, e algumas equipes terão que lidar com essa pressão. E é sobre essas equipes, é sobre esses times que eu irei falar nesse vídeo. Nesse vídeo eu irei listar algumas equipes que, na minha opinião, entrarão muito pressionadas nessa próxima temporada. Então, deixa o like, se inscreve no canal e vamos começar. Ó, o primeiro time que eu listei aqui é o Golden State Warriors. Cara, a troca que o Warriors fez entre Jordan Poole e Chris Poole deixou muito claro pra mim que é título ou nada pro Warriors nessa próxima temporada. Não tem jeito. Claramente, o Golden State quer aproveitar essas últimas janelas de título com Stephen Curry, Clay e Drummond Green. Talvez essa seja até a última janela de título com esses caras, porque, assim, eles não estão ficando mais jovens. O Curry está vivendo ali, talvez, o seu auge? Pode ser. Só que o Drummond Green já está começando a cair de produção. O Clay Thompson, a mesma coisa. Inclusive, o Clay ainda não teve o seu contrato renovado. O Steve Kerr ainda não renovou o seu contrato. Então, na minha visão e na visão de muitos outros analistas, o Golden State Warriors está dando a win nessa temporada. Você não pega o Chris Poole pensando no futuro. Se o Golden State estivesse pensando no futuro, estivesse pensando, sabe, nos próximos 3, 4 anos, tinha ficado com o Jordan Poole. Mesmo com os problemas de vestiário. Tinha ficado com ele. Pegar o Chris Poole deixa claro que o Warriors quer ser campeão nessa temporada. E eu duvido muito que o Chris Poole fique no Golden State para a temporada 24-25, porque o contrato que ele tem de 30 milhões para a temporada 24-25 não é garantido. E eu duvido que o Warriors vá pagar isso para ele. Então, o Golden State trocou o Jordan Poole por um ano de Chris Poole. Então, o time quer ser campeão. Vai conseguir? Vai ser difícil. Hoje, eu não coloco o Golden State como o favorito no Oeste. Talvez eu não coloque nem no top 3. Talvez eu não coloque nem no top 3. Mas, eu acredito que o foco do time é ser campeão. E se não for campeão nessa temporada, talvez, talvez o time comece o seu processo de reconstrução a partir da temporada 24-25. Porque, de novo, para mim, essa pode ser a última janela de título com Curry, Green e Klee. Então, Golden State é um time que, para mim, entra pressionado a ser campeão nessa próxima temporada. Outro time. Esse aqui entra pressionado já faz aí uns 4 anos. Los Angeles Clippers. Desde a chegada de Kawhi e Paul George, o Clippers entra pressionado na temporada. Já faz 4 temporadas que o Clippers entra tendo que ser campeão. E, até agora, não conseguiu. Em 4 temporadas, tendo o Kawhi e Paul George, o Clippers ganhou apenas 3 séries de playoff e nunca bateu final. Nunca chegou nas finais. E, nessa temporada, talvez seja a última oportunidade do Clippers ser campeão com esses dois. porque tanto o Kawhi como o Paul George têm player options para a temporada 24-25. Ou seja, os dois podem ir para o mercado. E, detalhe, segundo alguns insiders de Los Angeles, nem Kawhi nem Paul George planejam assinar extensões. Então, existe uma chance grande desse ser o último ano de Kawhi e Paul George no Clippers. Ou seja, pressão ainda maior. Pressão ainda maior. Porque, se os dois forem embora sem terem dado para o Clippers pelo menos, sabe, uma ida para as finais, esse pode ser considerado um dos piores investimentos da história da NBA. Porque o Clippers abriu mão de muita coisa para ter Kawhi e Paul George. Para ter o Paul George, por exemplo, o Clippers trocou o Shai, que hoje, na opinião de alguns, não estou falando que é a minha, mas na opinião de alguns, é um jogador melhor do que o Paul George. Então, mais do que nunca, para o Clippers, nessa temporada, é título ou nada. na minha opinião, o Clippers tem, no papel, um dos três, talvez até dois, melhores elencos da liga. É que, hoje, eu colocaria o Lakers como dono do melhor elenco. Mas o Clippers está nessa brincadeira. Eu acredito que, tendo o Kawhi e tendo o Paul George, o Clippers pode ser campeão. Só que o problema é ter esses dois caras saudáveis. Desde a chegada dos dois, eles não conseguiram se manter saudáveis. O Clippers, nas últimas quatro temporadas, disputou 308 jogos. 308. O Kawhi, desses 308, perdeu 147. E o Paul George, 119. É inacreditável o número de jogos que esses dois perderam. Então, é até difícil imaginar o Clippers tendo esses dois saudáveis durante toda a temporada, porque isso nunca aconteceu. E com essa regra da NBA de proibir que os times poupem suas estrelas, velho, não sei, cara. eu não consigo apostar que o Clippers vai ser campeão. Porque é muito difícil que Kawhi e Paul George cheguem saudáveis, cheguem inteiros no playoff. Tomara que aconteça, mas é muito difícil. É muito difícil. E a pressão vai ser enorme. Porque, de novo, pode ser o último ano dos dois em Los Angeles. Principalmente o Kawhi. Eu acho que é mais fácil o Kawhi declinar a sua player option para ir para o mercado do que o Paul George. tá? Então, o Clippers com certeza entra muito pressionado. Muito pressionado nessa próxima temporada. Terceiro time que eu listei aqui, esse aqui, realmente, se não for campeão, ou pelo menos, se não chegar numa final, é fracasso. Phoenix Suns. É Phoenix Suns. Assim, desde o dia que o Matt Ishbia comprou o Phoenix Suns, ele apertou ali o botão de all-in. Ele começou o all-in quando comprou o Phoenix Suns. Porque o primeiro movimento que ele fez como dono, como o manda-chuva do Phoenix Suns, foi pegar o Kevin Durant. Primeiro movimento que ele fez, pegou Michael Breeds, Cam Johnson, seu capital de draft, mandou pra Brooklyn e pegou o Durant. E aí, chega nessa off-season, o que ele faz? Pega o Bradley Bill. Troca o Chris Paul, pega o Bradley Bill. Tira o Monte Williams, traz o Frank Vogel, que é um cara que foi campeão em Los Angeles. Então, assim, claramente o Matt Ishbia quer ganhar o título a todo custo. Ele tá pouco se ferrando pro futuro do Phoenix. Ele não tá nem aí. ele é maluco. Ele quer ser campeão logo. Quer ser campeão logo. E o Phoenix montou um bom elenco. O Phoenix, com essas contratações que fez no off-season, Eric Gordon, Bobol, Watanabe ali, o Phoenix montou um bom elenco. O Phoenix conseguiu dar um pouquinho mais de profundidade pra esse elenco. Grayson Allen chegou, Yusuf Nurkic chegou na troca ali do DeAndre Ayton. Nasir Liro também chegou, se eu não me engano. Então, o Phoenix montou um bom elenco e tem, sim, chance de ser campeão. se esse Big Three, Bradley Bill, Duran, Devin Booker, encaixarem, se esses três encaixarem e formarem um bom Big Three, um Big Three com química, o Phoenix tem chance. é a minha aposta pra ser campeão? Não. Muito por conta do Frank Vogel. Que eu tenho várias ressalvas ao Frank Vogel e eu também tenho algumas desconfianças em relação à armação de jogo desse Phoenix. Pra mim, é muito, muito scorer pra pouco playmaker nesse time. Bradley Bill sabe passar a bola? Consegue executar a função de playmaker em alguns momentos? Consegue. Devin Booker também, só que nenhum dos dois são playmakers, sabe, natos. Se o Phoenix tivesse esse Big Three com, vamos lá, o Till Jones na armação, não tô indo nem muito longe, tá? Com o Till Jones na armação, eu confiaria mais. Eu confiaria, eu iria confiar mais. Com talvez um TJ McConnell na armação, talvez eu confiaria mais. Mas, pra mim, eu confiando ou não no Phoenix, o fato é que pra esse time é título ou fracasso. É título ou fracasso. Então, o Phoenix, pra mim, entra muito pressionado nessa próxima temporada. e o último time que eu listei tem como, Milwaukee Bucks. Não tem jeito, cara, a partir do momento que você pega o Damian Lillard trocando o Drew Holiday, parceiro, é título ou nada. Talvez o Celtics também possa entrar nessa lista por conta da troca do Drew Holiday. O time acabou de dar um contrato absurdo pro Jalen Brown, o maior contrato da história. Pegou o Porzingis, pegou o Drew Holiday. Então, eu acho que o Celtics também pode entrar nessa lista de times que entram pressionados. Só que o Bucks, eu acho que o Bucks entra mais pressionado do que o Celtics. Entra mais pressionado, muito por conta das coisas que o Yannis falou durante todo o off-season. Durante toda a off-season, o Yannis falou, ó, não vou renovar agora. E se esse time não brigar por título, não renova depois também. Se esse time não me der um título, eu meto o pé. Então, eu acho que pelas ameaças que o Yannis fez durante toda a off-season, eu acho que o Bucks entra mais pressionado do que o Celtics. Mas os dois terão que lidar com essa pressão. Porque os movimentos que as duas equipes fizeram, assim, foram movimentos pensados para ser campeão. Não tem como. Você não pega o Damian Lillard se não quiser ser campeão logo. O Celtics não abre mão do que abriu para pegar Drew Holliday e Crystal Spurzing se não estiver pensando em ser campeão agora. Então, para fechar, Celtics e Bucks outras duas equipes que vão entrar pressionadas para vencer o título da NBA em 2024. Bom, você acha que faltou alguém nessa lista? Acha que faltou algum time? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha e mande para os seus amigos. E é isso. Tamo junto, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.